Há uma primeira versão do vídeo da demonstração da derivada do logaritmo natural de x. Provei isto há alguns anos. No vídeo seguinte, provei que a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Fui acusado de fazer uma demonstração circular e estava convencido que a minha demonstração não era circular. Então, o que quero fazer neste vídeo, agora que tenho mais espaço para trabalhar e ferramentas mais sofisticadas, é refazer ambas as demonstrações e mostrar que em nenhuma altura do vídeo assumo esse resultado sem o ter provado antes. Vamos começar pela demonstração. Primeiro, precisamos de provar isto aqui em cima. Quero acompanhar o progresso disto. Não vou partir de nenhum pressuposto até mostrar isto. Vamos começar pela demonstração da fórmula da derivada do logaritmo natural de x. Então, para a fórmula da derivada do logaritmo natural de x, só temos que seguir a definição básica de derivada. É igual ao limite, quando delta x tende para zero, do logaritmo natural de x mais delta x menos o logaritmo natural de x. Tudo isto sobre delta x. Agora podemos usar uma das propriedades do logaritmo. Se temos logaritmo de a menos logaritmo de b, isto é o mesmo do que o logaritmo de a sobre b. Vamos reescrever isto desta forma. Então, isto vai ser igual ao limite, quando delta x tende para zero. Podemos agora escrever 1 sobre delta x. 1 sobre delta x vezes o logaritmo natural de x mais delta x a dividir por este x. Estamos a usar aqui as propriedades do logaritmo. Depois, podemos reescrever isto. Agora, como temos este coeficiente antes do logaritmo, podemos passar isto para o expoente. De seguida, podemos simplificar isto aqui. Isto vai ser igual ao limite, quando delta x tende para zero, do logaritmo natural. Vamos fazer isto de uma nova cor. O logaritmo natural, esta parte aqui dentro, vamos dividir tudo por x. Dividimos x por x, que dá 1. Depois, mais delta x sobre x. Temos, então, este 1 sobre delta x aqui e podemos passá-lo para o expoente. Temos aqui, simplesmente, a regra do expoente. Uma das propriedades do logaritmo. 1 sobre delta x. Agora, vamos fazer uma substituição. Lembrem-se de que isto, tudo isto, veio da nossa definição de derivada. Tudo isto é igual à derivada do logaritmo natural de x. Ainda iremos usar isto de qualquer forma, mas não vamos usá-lo antes de vos mostrar isto. Fiquei muito na defensiva com os comentários sobre o facto de isto ser circular. A culpa é minha, pois isto mostra que eu não estava a ser suficientemente claro nas versões anteriores destas demonstrações. Portanto, espero ser mais claro desta vez. Vamos ver se consigo simplificar isto de forma a ficar com termos que reconheçamos. Vamos fazer uma substituição de modo a que possamos obter e numa forma facilmente reconhecível. Vamos fazer a substituição de delta x sobre x por 1 sobre n. Se multiplicarmos, isto é equivalente à seguinte substituição. Se multiplicarmos ambos os lados desta igualdade por x, estamos a dizer que delta x é igual a x sobre n. São duas coisas equivalentes. Multiplicamos ambos os lados por x. Agora, se calcularmos o limite quando n tende para infinito deste termo aqui, isto é equivalente a calcular o limite quando delta x tende para zero. Se estamos a definir delta x para ser isto aqui e fazemos o limite quando o denominador tende para mais infinito, delta x passará a tender para zero. Vamos fazer esta substituição. Tudo isto vai ser igual ao limite agora que nos livramos do delta x quando n tende para infinito do logaritmo natural. E voltamos a esta cor malva. O logaritmo natural de 1 mais... Dissemos isto em vez de delta x sobre x. Fizemos uma substituição em que delta x sobre x é igual a 1 sobre n. Portanto, é 1 mais 1 sobre n. E agora, quanto é 1 sobre delta x? Delta x é igual a x sobre n. Logo, 1 sobre delta x vai ser o inverso disto. Vai ser n sobre x. Depois, podemos reescrever esta expressão aqui. Vamos reescrevê-la mais uma vez. Isto fica igual ao limite quando n tende para infinito do logaritmo natural de 1 mais 1 sobre n. O que podemos fazer agora é separar este expoente. Separar n do 1 sobre x. Podemos dizer que isto é elevado a n e depois tudo isto elevado a 1 sobre x. Mais uma vez, esta é uma das propriedades dos expoentes. Se elevarmos algo a n e depois a 1 sobre x, é o mesmo que elevar ao produto de ambos os expoentes, que é n sobre x. Assim, estas duas expressões são equivalentes. Agora, podemos usar as propriedades dos logaritmos para dizer que, se este é um expoente, podemos colocá-lo à esquerda desta expressão. Aqui mesmo. Não se esqueçam, isto é tudo a derivada em ordem a x do logaritmo natural de x. Isto vai ser igual a quê? Podemos pôr este 1 sobre x aqui à esquerda. Na verdade, este 1 sobre x não depende de n. É uma espécie de termo constante. Quando pensamos nisto em termos do limite em ordem a n, podemos pô-lo para fora disto tudo aqui. Pô-lo, aliás, em qualquer lugar. Podemos dizer 1 sobre x vezes tudo isto aqui na cor malva. O limite quando n tende para mais infinito do logaritmo natural de 1 mais 1 sobre n elevado a n. O logaritmo natural de tudo isto, ou, só para tornar isto mais claro, podemos reescrever esta parte. Vamos fazer isto com a cor de salmão. igual a 1 sobre x vezes o logaritmo natural do limite quando n tende para mais infinito. Só estamos a fazer uma troca de posições, pois, obviamente, interessa-nos o que vai acontecer esta expressão quando n tender para mais infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Isto já vos deve parecer vagamente familiar. Devem lembrar-se dos primeiros vídeos em que falámos do e. Isto é uma espécie de definição para o número e. Isto está bem definido. Só estou a tentar ser claro. Não estamos a usar isto de todo. Só estou a dizer que e pode ser definido como sendo igual ao limite quando n tende para infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Esta é apenas a definição do número e. O logaritmo natural é definido, de modo a ser o logaritmo, na base disto aqui. Portanto, isto é e. Só estamos a dizer que a derivada do logaritmo natural de x é igual a 1 sobre x vezes o logaritmo natural de e. Este aqui é e. É isto que é a definição de e. Não estamos a usar a definição da derivada de e, ou seja, a definição da derivada de e elevado a x. Só estamos a usar a definição de e. E a definição do logaritmo natural é o logaritmo de base e. Isto diz-nos a que expoente devemos elevar e para obtermos e. Bem, isto é igual a 1. Obtemos, assim, a fórmula para a derivada do logaritmo natural de x, que é igual a 1 sobre x. Assim, até agora, acho que conseguimos provar a primeira definição aqui em cima. E não usámos este resultado aqui. Só usámos a definição de e, mas isto é perfeitamente válido. Partimos do princípio de que sabemos a definição de e, mesmo quando falámos da derivada do logaritmo natural. Partimos do princípio de que é na base e. Não assumi este resultado de maneira nenhuma. Agora, tendo em conta que vos mostrei isto e não partimos desse pressuposto, vamos ver se conseguimos mostrar isto. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. Na verdade, talvez fosse melhor fazermos isto nas margens. Vamos calcular a derivada desta função. o logaritmo natural de e elevado a x. Então, existem duas formas para abordarmos isto. A primeira forma, podemos simplificar isto e dizer que isto é o mesmo do que a derivada. Podemos pôr o x à esquerda. Fica x vezes o logaritmo natural de e. Qual é o logaritmo natural de e? Já tínhamos dito que o logaritmo natural de e era igual a 1. Isto aqui é apenas a derivada de x. E a derivada de x é igual a 1. Portanto, isto é bastante direto. Não partimos de pressuposto algum. Só simplificámos esta expressão para dizer que isto é o mesmo do que a derivada de x. Pois esta expressão dá apenas 1. E a derivada de x é apenas 1. Ou podemos fazer isto de outra forma. Podemos usar a regra da cadeia. Podemos dizer que isto pode ser visto como a derivada da função interior, desta expressão interior. Mas a derivada da expressão interior ainda não sabemos qual é. Não estamos a assumir nada sobre isso. Apenas não sabemos o que é. Vamos escrever isto a amarelo. Assim, é igual à derivada em ordem a x de e elevado a x. Não sei o que isto é. Não fazemos ideia do que isto seja. E não partimos de nenhum pressuposto sobre o que isto possa ser. Só estamos a usar a regra da cadeia. Temos a derivada desta função interior em ordem a x, que é isto aqui, vezes a derivada desta função exterior composta com a função interior. Assim, a derivada do logaritmo de x em ordem a x é 1 sobre x. A derivada do logaritmo natural de qualquer coisa em ordem a qualquer coisa é 1 sobre essa coisa. Assim, isto vai ser igual a a derivada do logaritmo natural de x em ordem a e elevado a x. É igual a 1 sobre e elevado a x. Mais uma vez, não estamos a partir deste pressuposto aqui. Até agora, em tudo o que fizemos, não usámos de nenhuma maneira este resultado. Porém, ao calcularmos esta derivada assim, obtivemos 1. Na outra forma, não o conseguimos resolver, mas obtemos esta expressão aqui. Tem de ser iguais uma à outra. Vamos reescrever isto. Isto deve ser igual àquilo. Olhámos para elas de duas maneiras diferentes e obtivemos dois resultados diferentes. Contudo, ainda não sabemos o que isto é. Deixámos isto em aberto. Apenas dissemos que o que quer que fosse seria a fórmula da derivada de e elevado a x. Mas sabemos que estas duas expressões são iguais. O que quer que seja a derivada em ordem a x de e elevado a x. Então, o que quer que seja a derivada em ordem a x de e elevado a x terá de acabar por dar o mesmo resultado do que quando abordámos o problema da outra forma. Isto deve ser igual ao resultado desta abordagem, pois são apenas maneiras diferentes de olhar para a derivada do logaritmo natural de e elevado a x. Portanto, isto deve ser igual a 1. Bem, estamos quase a terminar. Podemos simplesmente simplificar isto e resolver em ordem a nossa misteriosa derivada de e elevado a x. Multiplicamos ambos os lados desta equação por e elevado a x e obtemos a derivada em ordem a x de e elevado a x, que é igual a e elevado a x. Quero esclarecer isto. Em parte alguma de toda esta demonstração se partiu deste pressuposto. Na verdade, esta é a primeira vez que estamos a fazer esta afirmação. Não partimos deste princípio quando vos mostrei que a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Não temos de partir deste resultado para chegarmos a ele. Esta demonstração não é, de modo algum, circular. De qualquer modo, não quero parecer que estou na defensiva, mas queria esclarecer isto. Não quero culpar ninguém por achar que a minha prova original foi circular. A culpa é a minha, porque não me expliquei como devia. Espero que neste vídeo vos tenha esclarecido sobre este assunto.